Opa, tudo bem? Seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando saber mais informações sobre esse produto, assista esse vídeo até o final porque tem um alerta para te fazer. Mas antes, deixa um like nesse vídeo e deixa um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse produto. Foi no Facebook ou em algum outro lugar? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. Então vamos lá. Você sabe que esse produto é digital, você vai comprar e vai receber ele digitalmente no seu e-mail. Mas além do produto, existe outra coisa que você ganha ao adquirir esse produto, que é o suporte do dono do produto. A pessoa que vai te ajudar quando você tiver algum problema, vai tirar suas dúvidas e vai caminhar com você rumo ao seu sucesso. Se você já trabalha no ramo da beleza ou deseja ingressar nessa área gigantesca começando do absoluto zero, o curso avançado Plástica dos Pés traz a solução definitiva para você começar a atender suas primeiras clientes o quanto antes. Conquiste sua liberdade profissional de uma vez por todas. O curso avançado Plástica dos Pés tem o conteúdo mais completo e didático, com vídeo-aulas detalhadas, tudo em passo a passo para você aprender do básico ao avançado. Veja um pouco do que você vai aprender. Aula teórica, procedimento e efeito rebote, massagem relaxante e reflexologia. Pés em grau 1, computilagem. Pés em grau 2, pés em grau 3 e muito, muito mais. E após terminar o curso, você vai baixar este lindo certificado direto da sua área de alunos, sem qualquer custo adicional. Ah, só mais uma coisa. Você pode fazer sua inscrição via boleto, cartão ou Pix. Lembrando que caso faça sua inscrição via cartão de crédito ou Pix, o seu acesso ao curso é liberado agora mesmo. Clique no link ou botão em algum lugar dessa página e faça agora sua inscrição. Te esperamos no curso. Porém, o alerta que eu quero te fazer é que devido ao sucesso desse produto, muitos espertinhos colocam ele para vender em outros sites, como Mercado Livre, OLX e eu falo para você. Toma cuidado, não compre em nenhum desses lugares, porque se você comprar lá, você não vai ter o suporte e pode nem receber e ainda perde o seu dinheiro. Toma cuidado, compra só no site oficial que é com segurança. Eu vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo. Eu sei que se você chegou até aqui procurando mais informações sobre esse produto, é porque você quer melhorar, então compre apenas no site oficial. Eu fiz esse vídeo aqui para evitar que você fosse enganado, não para nenhum lugar que não iria receber. Beleza? Então é isso, um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.